Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Música Cara, eu juro, velho, você é real Eu tô falando sério, é tipo real É você, é pegadinha, é malandro É pegadinha? Cadê as câmeras? Muito Mas é real, de verdade Não é atriz nem Música 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 Música